Bom dia, meus amores! Então, como vocês estão no dia de hoje? Hoje a aula vai ser super divertida. Vamos brincar com uma brincadeira muito legal. Vou postar aí pra vocês, tá? Então, a brincadeira é assim. Ela equilibrando a garrafa. É uma diversão muito legal. Então, você tem que jogar com duas pessoas. Então, você e outra pessoa. Dois participantes, tá? Você e outra pessoa. Pode ser a mamãe e o papai. Pode ser a vovó. Pode ser o vovô. Mas tem que ser você e outra pessoa. Então, no caso, duas pessoas, tá certo? Então, eu vou mostrar um vídeo bem legal pra vocês sobre essa brincadeira que vocês vão fazer agora. Então, quando finalizar o vídeo, faça aí a brincadeira. Se divirtam bastante. Se quiser, depois pode brincar. Porque essa brincadeira é muito gostosa, muito divertida. Então, olhem aí o vídeo e faça a brincadeira muito legal, equilibrando a garrafa.